Olá, pessoal! Sou Fabiana Landim. Bem-vindos ao meu canal. Não, vocês não entraram no canal errado. A gente vai fazer uma surpresa pra Fabi e euzinha invadiu aqui. Essa surpresa tá sendo toda preparada por mim e pela minha mãe. E eu já cheguei numa loja aqui maravilhosa, que a gente vai pegar a decoração. Tá aparecendo o Instagram aqui na tela. O Instagram é SuaFestaCG e ela vai dispor pra gente toda a decoração da festa da Fabi. O que vocês acham que vai ser o tema, hein? Não sei. Eu vim aqui na Brenda Pateli por causa que eu vim escolher a camiseta que a Fabi vai usar no aniversário dela. Vai ficar maravilhosa. E eu vou mostrar pra vocês algumas opções que ela tá montando aqui pra um aniversário. E tá simplesmente lindo, gente, que eu tô apaixonada. Não vou dar spoiler da camiseta da Fabi, nem da minha. Gente, olha alguns exemplos de camiseta que ela tá montando pra um aniversário. De emoji? É. De emoji. Olha que capricho. Mostra aí, mãe, esse bodyzinho. Olha o arquinho. Então já entra aqui no Instagram dela, que é a Brenda Pateli, que vai estar mostrando aqui na tela. E aí eu já confere tudo que ela tem. O aniversário dela é quarta-feira, dia 5 de setembro. Olha como eu sou uma amiga, exemplo, ó. E a gente vai fazer uma surpresa pra ela. A gente vai sair pra jantar fora. E aí a gente vai arrumar o espaço. Vai ter uma surpresa inédita. E eu tô indo na parceria que é simplesmente top! E eu vou mostrar pra vocês. Beijo e vem comigo. Beijo. E aí a gente vai decorar lá mesmo. Só pra ela achar que é uma festinha surpresa. Mas na verdade não é. Tanto de modelo de lembrancinha legal. E também esses tubes, né, gente? Que a gente ou tubes ou tubete, não sei como vocês chamam. Que tem de várias cores a tampinha pra você colocar, sei lá, qualquer docinho maravilhoso, né? E olha, gente. Vocês acham que é só isso, crianças? E adultos? E senhores? É muita coisa. Vou mostrar pra vocês algum tipo de mesa. Porque ela decora, ela mostra, né, tipo, pros clientes como que ficam as mesas. E são tão lindas. Que socorro, gente, socorro. Olha que mesa mais delicada, mais menininha, gente. Ai, amei. Essa daqui é a minha favorita. É uma mesa, assim, descontraída, mais moderninha. E olha cada detalhe, gente. Não, eu piro, eu piro. Socorro. Um andar aqui da loja só de balão. E tem todos os tamanhos, todas as cores que você pode imaginar. E eu separei dois em específico, gente, que eu nunca vi em festa. Achei super bacana. Ó, esse daqui é um metalizado. E esse daqui, ó, ele é um laranja neon. Eu achei muito lindo. Essa surpresa, tanto pra Fab, quanto pra família Landin. Entendeu? Todos membros da família. E aí a gente vai fingir que a gente vai fazer um trabalho de divulgação. Que o Baby Hair nos convidou. E... Aí meu pai vai vir nos buscar. E vai fingir costume de alguma coisa. A gente vai parar num lugar. Ele vai falar que ele vai, sei lá, vai inventar uma desculpa lá. A gente vai pedir pra descer. Vai falar que é perigoso ficar no carro. E aí a gente vai entrar pela entrada lateral do Game Park. Tá aparecendo o Instagram aqui na tela. Que é lá onde vai ser a festa maravilhosa da Fab. Então, tá aparecendo o Instagram aqui na tela. E aí a gente vai entrar pela entrada dos fundos. Que não é na Conso Pena. E aí a gente, pá! Entramos. A gente vai entrar pela cozinha. E todo mundo vai estar esperando ali no corredor em volta. Mas é muito legal. Só que aí o quê? A gente vai fingir, né? Que a gente tava assim... Que a gente saiu de casa. Mas nada a ver. A gente vai ter saído do Baby Hair, entendeu? Gente, por causa que Baby Hair é vida. A gente, no dia, a gente vai se maquiar. E arrumar o cabelo. Ficar mais gatas, né? Então eu vou mostrar como que é o espaço pra vocês. Fábio, você não te confiou de nada. Mas eu já sabia. A gente tá aqui no ateliê da tia Nana. E aqui ela faz as coisas mais lindas dessa vida. Olha aqui, que princesinha da tia Nana. E aqui ela faz pra batizado, casamento, aniversário. Lembra assim, é pra festa. Ah, se o bebê vai nascer. A gente faz um convite especial pros padrinhos. E é uma parceria, gente. Tipo assim, maravilhosa pra festa do seu filho. E eu acho que é uma coisa super bacana de ter e tal. E vai estar no aniversário da Fábio, personalizados. Vai estar muito lindo. Vou mostrar pra vocês um pouquinho dos preparativos. Aqui é uma das coisas lindas que as meninas fazem aqui, né? Meninos da Nana. Olha cada coisa mais linda. Só que são apenas algumas, né, gente? Por causa que tem tanto... Olha isso. Olha que capricho. Gente, vocês não sabem o quanto estou ansiosa. Estou muito ansiosa. Daqui a pouco eu vou me trocar. Por causa que daqui a pouco a limousine, linda, maravilhosa, vai chegar. E a gente vai sair pra comemorar num espaço aqui muito gostoso. E o melhor, sabe o que eu vou ter de sobremesa? Bolo. Mas não é um bolo qualquer não, meu amor. Sabe de onde é o bolo? Bolos da Vera Diniz. Gente, é maravilhosa. Eu vou colocar o Instagram também aqui na tela. Por causa que o pessoal aqui de Campo Grande já deve conhecer ela. E vocês que não conhecem já começam a seguir. Por causa que tem que ter no seu aniversário o bolo da Vera Diniz. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. E a Fábio sabe que a gente vai sair pra jantar. Só que ela não sabe desses preparativos. Sabe o que a gente vai fazer? A limousine daqui a pouquinho tá chegando aqui. Por isso que eu vou me trocar, fazer uma makezinha, né? E aí a gente vai lá buscar ela. Aí a gente vai dar uma volta na cidade. Estou muito ansiosa. Juro pra vocês. Tá pronta. Eita, que falca aqui. Não mudei muita coisa. Só arrumei o cabelo. Gente, eu quero ver a reação da Fábio quando a gente chegar lá de limousine para buscar ela. Olha que chegou aqui. É limousine que você quer, Rob? É limousine que você quer, Rob? É limousine que você quer, Rob? Olha que lindo. Linda! Vai, princesa. Entra na sua limousine. Porque a princesa é linda. Chegar aqui no Dream Park, que vai ser o lugar da festa, é muito maravilhoso. Já estamos com toda a desculpa arquematizada. E olha que como é lindo esse buffet. Peguei agora, tem o cookshop da MyCookies. Gente, sou viciada nesses cooks. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do The Cookshop. Até na festa da Fábio, por causa que a Fábio é maravilhosa e o Cuco é maravilhoso. E aí todos combinam. Já estou aqui com as duas caixinhas. Olha que amor que vem. Não conta pra ninguém, eu vou rolar uma. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês essa paleta que é a de leite trufa. Eu sou viciadérrima, gente. E a festa é hoje, eu estou super ansiosa. E com a minha paleta vai ser melhor ainda. Já está quase tudo pronto. Olha quem chegou aqui, as meninas da Popcorn. Oi, meninas! Com um carrinho maravilhoso, está aparecendo essa grã aqui na tela pra vocês. Olha que lugar mais encantador, gente. E essa decoração? Ó, eu vou explicar pra vocês como funcionou. As partes de balão, vela, detalhes, forminhas, todas essas coisas, é lá do Castelo das Festas. Essas peças aqui, as mesas, as bonecas da LOL e tudo, é da sua festa CG. Está aparecendo também no Instagram aqui na tela. E o painel, a construção de balão, a decoração das mesas e tudo, é lá da Amor de Festa MS. Com esse bolo cenográfico lindo. Cake Fake by Dani. Eu vim aqui e daqui a pouco já estou indo embora, por causa que 5 horas eu vou me arrumar lá no salão Baby Hair. A Fab está achando que é só um trabalho de divulgação. Mas, na verdade, queridinha, a gente vai se arrumar pra ficar lindo na festa. É legal avisar, gente, que a família Landin não sabe. Poli não sabe, Fabi não sabe. Ninguém sabe. Eles vão ficar sabendo uma hora antes da festa. Inclusive, o Leandro, o Júti, o Paulo, ninguém. Eles vão ficar sabendo uma hora antes da festa porque eles acham que eles vão na minha casa numa pizzada. Então, vai ser surpresa pra todo mundo. A gente está no salão agora. A Fabi está atrás de mim. Vou mostrar pra vocês. Gente, vim aqui no banheiro. A Fabi está terminando. Eu já terminei o cabelo. Amei que eu ainda vou fazer. Esse vlog vai terminar por aqui. A ninguém da família Landin sabia. Eu amei a festa. Vai ter outro vlog, tá bom? Que a tia Ana vai assumir quando ela chegar lá na festa. Como está faltando uma hora pra festa, minha mãe teve que avisar a família. Mas eles não sabiam de nada em nenhum dia da preparação. Também quero agradecer a todos os parceiros. E é o Salão Bebê. Não deixa a gente assim. Segue a gente lá no Instagram. Tchau!